Vamos para a capital agora? Vamos para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação da Lorraine França que chega trazendo informações para a gente da capital. Lorraine, bom dia para você e quais são as informações? Oi Ana, bom dia para você também e a todos e todas que nos acompanham. Hoje nós vamos falar sobre uma grande operação da Polícia Federal que envolveu Campo Grande, outras cidades do estado e também diversos estados brasileiros. A Polícia Federal cumpriu aqui ontem 23 mandados de busca e apreensão e também, além de Mato Grosso do Sul, cumpriu esses mandados em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás. As equipes foram aí para as ruas nesses estados dentro de duas operações deflagradas em conjunto com a Receita Federal. Essas operações, elas investigam aí e desarticulam uma organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas e também lavagem de dinheiro. Os mandados foram cumpridos em Campo Grande, Corumbá, Naviraí e Dourados, em Atibaia, no estado de São Paulo, também em Bento Gonçalves, que fica no Rio Grande do Sul, além de Foz do Iguaçu, no Paraná e também em Goiânia. As investigações começaram em 2019. Apontam que o grupo criminoso atuava com tráfico de cocaína que vinha da Bolívia. A droga era transportada em aeronaves e, na época, a polícia chegou a apreender meia tonelada do entorpecente. A polícia também descobriu o envolvimento de diversas pessoas que atuavam na lavagem do dinheiro obtido com o tráfico de drogas. Desde o início das operações ontem, a polícia prendeu aí duas aeronaves, diversos veículos e também fez o bloqueio de um imóvel de luxo que era utilizado por esse grupo criminoso que atuava em vários estados brasileiros, principalmente em Campo Grande e também em Corumbá, Ana.